Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é do passo a passo deste barradinho Fácil e econômico Pode ser utilizado qualquer tipo de linha E o caseado para fazer ele são contados Com múltiplos de seis, mais um espaço no início da carreira Então, no início da carreira, conta sete espaços Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Então, o primeiro motivo utilizou sete espaços Os demais motivos vão utilizar seis espaços Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Vou deixar fixado no primeiro comentário A quantidade certa de caseado para fazer este barradinho Em qualquer tamanho de pano E eu vou utilizar para fazer a amostra dele Uma linha na cor creme Um pouco mais grossa Com o tex 300 Mas pode ser utilizado linha com outro tex Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete E vou utilizar também a agulha número dois Um pano de amostra que eu já fiz o caseado Com três correntinhas de espaço E vou deixar também a aula desse caseado Fixado no primeiro comentário deste vídeo Então, aqui nesse pano eu fiz sete espaços no início E seis no final Vou fazer dois motivos aqui na amostra E esse barradinho ele é feito com cinco carreiras Então, a primeira carreira tem que ser começado na frente Do pano Amarrei a minha linha aqui dentro desse ponto baixo aqui Que está aqui no cantinho do caseado Puxei a ponta, amarrei e escondi o restante da linha Por dentro da barrinha Venho no mesmo espaço Puxo Puxo aqui a laçada e vou subir Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas Três que equivale a um ponto alto e duas de espaço Faço uma laçada da linha Pulo o primeiro espaço e venho no ponto E faço um ponto alto Vou fazer dois pontos altos no espaço Então, meu caseado é com três correntinhas Como as minhas correntinhas são pequenas Então, eu coloco apenas dois pontos dentro do espaço Então, dois dentro do espaço E um ponto alto no ponto Dois no próximo espaço E um ponto alto no ponto Aí, quem está acostumado a fazer o caseado com duas correntinhas e dar certo Pode fazer com duas Então, eu fiz aqui Esses pontos nesses dois espaços E fiquei com sete pontos altos Faço duas correntinhas de espaço Pulo esse próximo espaço E no ponto, um ponto alto Então, agora vou repetir novamente Sete pontos altos Faço dois no espaço Um no ponto Dois no espaço E um no ponto Faço duas correntinhas E vou repetir os sete pontos altos Então, a sequência vai ser essa E eu vou chegar no final da carreira Fazendo esse quadradinho vazio Como eu comecei no último espaço Então, já cheguei no último espaço E faço duas correntinhas Uma laçada Um ponto alto Bem aqui no ponto Aqui do canto E esta é a primeira carreira Aqui na frente do pano Viro Viro Atrás Vou fazer a segunda Subo Uma Duas Três correntinhas Que equivale A um ponto alto Aqui em cima Desse ponto alto E dentro do espaço Do quadradinho Eu faço mais dois No primeiro ponto alto Dos sete pontos Eu faço um ponto Então, essa carreira Eu comecei com quatro pontos altos Faço Uma Duas Três Quatro correntinhas Despaço Pulo esses pontos altos E venho aqui dentro Desse quadradinho E vou fazer aqui dentro Três pontos altos Um Dois E três Duas correntinhas Despaço E mais três pontos altos Um Dois Três Quatro correntinhas Despaço Uma Duas Três Quatro Fiz Fiz as quatro Correntinhas E vou pular Esses pontos altos Venho aqui em cima Desse Último Do sétimo Ponto Faço Um ponto alto Dentro do quadradinho Dois Pontos Altos No primeiro Ponto alto Aqui desse lado Dois 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 Sete Eu faço Um Ponto alto Então 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 eu fiz o Proquinho de quatro Pontos altos Como eu comecei Quatro correntinhas Uma Duas Três Quatro Uma Laçada Vou pular esses pontos altos E venho aqui no quadradinho Vou fazer o lente Três pontos altos Três pontos altos Um ponto Faço um ponto alto Dentro desse último quadradinho Dois pontos altos E aqui no final Eu vou fazer o quarto ponto Aqui na correntinha Aqui na terceira correntinha Ficando assim A segunda carreira Aqui no avesso Do pano Viro na frente E vou fazer a terceira Em cima do primeiro ponto alto Eu subo três correntinhas Que equivalem a um ponto alto No segundo Um ponto alto No terceiro Um ponto alto E no quarto ponto alto Um ponto alto Então eu fiz ponto alto Sobre ponto alto Nos quatro pontos Vou precisar fazer Apenas duas correntinhas Despaço agora Mas quem precisar de mais Pode fazer mais Uma Duas E vou alcançar aqui Esses pontos Aqui da carreira anterior Essas correntinhas E faço um ponto baixo Uma Duas correntinhas E venho aqui No espaço do leque E vou fazer o leque Os três pontos altos As duas correntinhas E os três pontos altos Então aqui no início Ficou assim Faço duas correntinhas E já venho aqui Nas correntinhas Da carreira anterior E faço um ponto baixo Duas correntinhas E venho nos quatro pontos altos E vou fazer Os pontos altos Faço duas correntinhas Faço duas correntinhas Nas correntinhas da carreira anterior Um ponto baixo Duas correntinhas No espaço do leque Eu vou fazer o leque Como eu fiz esse primeiro Então eu repeti o leque Fiz duas correntinhas Despaço E agora venho aqui Nas correntinhas E faço um ponto baixo Subo duas correntinhas E venho nos quatro pontos altos Aqui do final E faço quatro pontos altos Terminando como eu comecei Ficando assim Essa terceira Carreira aqui na frente do pano Viro Atrás E vou fazer A quarta carreira Subo três correntinhas E faço ponto alto Sobre ponto alto E fico com quatro Faço duas correntinhas Faço duas correntinhas E aqui nesse ponto baixo Da carreira anterior Faço um ponto baixo Duas correntinhas No espaço do leque Eu faço leque Fiz o leque Ficou assim aqui O início da carreira A terceira Da quarta carreira Aqui atrás Duas correntinhas E no ponto baixo Um ponto baixo Duas correntinhas E nos quatro pontos altos Vou fazer quatro pontos altos Duas correntinhas Vou repetir Um ponto baixo aqui Depois que eu fiz as duas correntinhas Duas correntinhas E o leque Então repetir o que eu fiz aqui no primeiro Repetir o leque As duas correntinhas Leque as duas correntinhas E fiz duas correntinhas E vou terminar com os quatro pontos altos Como comecei E esta é a quarta carreira Aqui no avesso Do pano Então já vou virar Na frente Para fazer a quinta carreira Virei aqui na frente Vou fazer os quatro pontos altos Então subo com as três correntinhas E faço ponto alto Sobre ponto alto Fiz os quatro pontos altos Vou fazer Apenas uma correntinha Despaço agora Porque eu vou trabalhar Com pontos altos duplos Fiz uma correntinha Faço duas laçadas E venho aqui No primeiro ponto do leque Faço um ponto alto duplo Tiro duas Tiro duas E tiro duas Laçadas Subo uma Duas Três Quatro correntinhas Em cima Aqui dou Ponto alto duplo Um ponto baixo Formando um picô Então vou fazer o picô Com quatro correntinhas Que as minhas correntinhas São pequenas Quem quiser fazer com três Pode fazer com três E vou subir aqui Em cada ponto do leque Que são três pontos Fazendo um ponto alto duplo Subindo as quatro correntinhas E fazendo picô No espaço do leque Eu vou fazer dois pontos altos duplos Com picô Já fiz os dois no espaço Venho no primeiro ponto E faço um ponto alto duplo Com picô No segundo ponto Um ponto alto duplo com picô No terceiro ponto No terceiro ponto Apenas um ponto alto duplo Sem picô Ficando desse jeito Até aqui o motivo Então fiz o ponto alto duplo Então fiz o ponto alto duplo Sem picô No final Faço uma correntinha De espaço E já venho Nos quatro pontos altos E faço ponto alto Sobre ponto alto E o meu primeiro motivo Já está feito O segundo motivo Uma correntinha Duas laçadas E vou repetir Aqui nesse leque Que eu fiz aqui no primeiro Três pontos altos duplos Com picôs Dois no espaço Com picôs E aqui Desse lado Dois com picôs E o último Sem picô Aí fica desse jeito Aqui Fica três picôs Desse lado Um aqui no meio E esse terceiro aqui Esse próximo Já faz parte Do picô desse lado Que é três também Então vou continuar aqui E já volto Pra terminar a carreira Então pessoal Já terminei aqui O segundo Terminei com os quatro pontos altos Faço uma correntinha Corto a linha Pra arrematar A carreira Se vocês gostaram Do vídeo Deixe joinha Até o próximo vídeo E olha O tamanho Que ficaram Os dois motivos E bem E econômico Essa ponta É só esconder A ponta da linha É só esconder Por trás dos pontos E o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.